Hora de Nossa Senhora das Maravilhas por aqui e vamos falar de brechó, de preço bom, mas um brechó de luxo, onde a gente compra marcas incríveis por preço de brechó, com curadoria da Angela Rolim, super higienizadas as peças e as peças são praticamente novas quando não tem etiqueta e a Angela fez uma seleção aqui para nós essa semana maravilhosa. E gente, a Angela pediu para dar um recado para vocês que a partir dessa semana Nossa Senhora das Maravilhas vai ter um bazar permanente dentro da loja com peças selecionadas, ou seja, o que tinha preço bom ficou melhor ainda. Nós vamos começar por esta roupa aqui que eu me apaixonei, que eu achei ela linda. Olhem que é essa camisa, gente. Eu amarrei ela aqui para parecer mais a calça. Ela é uma camisa em jeans, mas um jeans bem fininho, com esse babado aqui na volta. Eu achei ela incrível. E a Angela nos mandou essa calça aqui da Lesa Les, que é linda, veste super bem no corpo. Ela tem essa virada aqui embaixo com estampado, mas dá para dobrar e não aparecer o estampado. É uma calça linda para combinar essa bolsa incrível da Arezzo, com transparência, com a Necessaire, nesse azul maravilhoso, não é? Bom, aqui vamos falar de camisa jeans. E essa aqui é uma camisa da Zara. Eu, pessoalmente, adoro as camisas jeans da Zara, porque eu acho que elas vestem muito bem e elas deixam a gente bem alinhada. Essa aqui é uma escase. Todo mundo sabe o que essa marca é de bacana. E essa camisa aqui está maravilhosa nesses tons aqui. Perfeito para usar com uma calça jeans. Olhem como fica lindo, ó. Linda, não é? É uma escase, hein, gente? Gente, também temos jaqueta de pelica numa cor incrível, nesse verde incrível. Esse é um verde que eu gosto muito, porque eu acho que ele é vivo, um verde bandeira lindo. Lindo de morrer. E nessa, perfeito aqui, está maravilhoso. Como nós estamos falando em pelica, eu vou mostrar para vocês esse macacão aqui em pelica, que nesse off-white, eu achei ele, assim, um espetáculo, gente, lindo. Olhem que macacão maravilhoso. Atrás ele tem esses dois bolsos com fechinho. Dá para usar com sutiã, porque ele tem essa alcinha regata. Essas aqui são apenas algumas peças, tá? Para aquelas amantes de t-shirts, essa aqui está bárbara, nesse camuflado com o bordado. E olhem essa aqui, gente. Essa aqui é da It's Coal, que é uma marca que eu gosto demais. E essa camiseta veste muito, mas muito bem. A t-shirt não adianta, ela faz parte do nosso dia a dia, né? A Angela mandou também essa calça em paeteia. Essa aqui eu tenho uma calça igual, idêntica a essa aqui. Ela é super, super bonita. Atrás ela é de elanca, tá? E olhem que calça legal. Eu uso demais a minha, gosto muito. E é uma calça que tu usa inverno e verão. Saia midi de linha. Olhem que linda. Adorei as cores dela. Esses tons, assim, mais adocicados. Achei bárbaro. Aqui nós temos... De peça de roupa. Essa midi, tá? Nesse caque maravilhoso. E essa estampa tropical incrível. Ela tem botões frontais, onde a gente pode regular a fenda, não é? E fica maravilhoso. E aqui, ó, mais duas bolsas. Uma de Orge Armani, tá? E uma grandona Luz da Lua. Gostaram? Pois lá na Nossa Senhora das Maravilhas tem muito mais. E se vocês gostaram de alguma dessas peças aqui, entrem em contato com as gurias, porque as peças são únicas, tá? E a Angela tem coisas maravilhosas. A Nossa Senhora das Maravilhas fica na Galeria Chambis Eliseia, na 24 de outubro, em frente ao Banco Santander.